Fala galerinha, WP Dicas tá na área com mais um vídeo hoje sobre dominó Vou fazer uma simulação pra vocês aqui, estreando aí a nova série e na playlist que eu vou criar De jogadas erradas de dominó e vamos ver no que vai dar Lembrando que vou fazer uma simulação, eu fiz aqui uma simulação das pedras que irão cair Porém só das duas primeiras, mas vou tentar fazer uma partida completa Quem vai sair do jogo aqui é o meu parceiro, Bomba de Duque Só lembrando galera, vou fazer uma simulação aqui de como seria eu jogando contra quatro pessoas que jogam do mesmo jeito que eu Beleza? Então vamos lá, cena de Duque Aqui jogou cena de Duque, porém esse cara aqui ele não joga do jeito que eu jogo não, beleza galera? Ele vai jogar no olho grande, vai jogar pra ele Como meu parceiro lá saiu com a Bomba de Duque, não foi uma saída obrigatória, foi com a pedra que ele quis sair Ele tem mais Duque na mão, eu sei que pelo menos um ele tem Então eu não posso quebrar a pedra dele Aqui caiu cena, eu tenho três Então eu vou mostrar pra vocês aqui a jogada errada que essa pessoa vai fazer Tem três cena, apenas um Duque, que é o Duque que meu parceiro saiu Então a jogada errada é essa aqui galera, olha só O cara quebrou o Duque, ou seja, jogou no olho grande Aquela velha coisa que eu sempre falo no dominó, deixa eu chegar as pedras um pouquinho pra trás Pra dar um espacinho melhor pra entrar mais jogo aí Então vamos lá, eu quebrei a pedra do meu parceiro Tô segurando a cena aqui O que eu fiz aqui foi errado Meu parceiro pode não ter cena, porque eu tenho três e tem mais três cena fora Já que caiu uma na mesa, são sete pedras Aqui quem vai jogar é o oponente à direita agora Aquela velha dica que eu falo galera Se eu tenho a pedra de um naipe só, mesmo sendo um bucha, eu não rolo E aqui ele vai ter que evitar de entrar a pedra dura pra cima dele No caso entrar o Duque Então vamos lá, tenho as de quina, as de quadra Três quadra, duas quina, vou botar a quadra aqui Botei a quadra Novamente galera Aqui ó, meu parceiro jogou quadra de Duque E aquela velha estratégia Se meu parceiro não rolou bomba de quadra, já sei que a quadra não tá na mão dele Até porque ele saiu o jogo e não ia segurar a bomba Quadra de Duque Prestando bastante atenção galera Aqui ó, Duque de Liso Porque lá saiu de Duque, eu tenho que quebrar o Duque dele E meu parceiro tem que se tocar pra não mandar Duque Vou fazer aqui ó, Duque de Liso E aquela velha coisa de novo cara Meu parceiro não rolou a bucha de cena Quer dizer que não tá lá, com certeza E ele quebrou aqui e quadra Então bucha de cena e quadra não tá na mão dele E aqui, os dois aqui galera Eu já estaria malandrando que eles tem cena na mão Então o certo era quebrar a cena Porém vou fazer de novo aqui ó, a jogada errada Vou fazer aqui ó, a jogada errada Vou mandar o Ice Olha só, agora minha vez aqui Aquela velha estratégia Como ele saiu de Duque, não vou deixar entrar o Duque pra ele Ou seja, o Ice, se eu mandar Ice de Quina Tem Quina de Duque fora E é justamente a pedra que tá lá Porém, a jogada certa aqui é deitar a bomba de cena Olha só, deitei a bomba de cena Mais uma vez o cara que jogou errado Tá segurando a cena na mão dele Tá jogando no olho grande, novamente Aqui a vez do meu parceiro Meu parceiro jogou aqui ó, no Ice Matou o Ice Mais uma vez Ele já matou três buchas A bucha de cena já caiu Matou a quadra e agora o Ice Então eu já sei que a bucha de Ice não tá na mão do meu parceiro E nem aqui Porque aqui ele matou com Ice e quadra Então a bucha de Ice com certeza vai estar aqui Então aqui ó Aqui é a vez desse aqui Novamente galera Ele vai segurar a cena Porque a cena é dura pra não entrar Duque E ele sabe que aqui tá fugindo de cena a todo custo Então O que que ele vai fazer Aqui no meu caso Eu jogaria aqui Terno de Quina Porque o Terno Se tivesse um Terno de Duque aqui Ele poderia mandar um Duque direto pra ele Então Aquela jogada Vou quebrar aqui Com Quina E aqui galera Olha só Aquele velho macete O que que eu tinha que fazer aqui galera O certo Era isso aqui Cena de Quina Duas Quinas Pra entrar o Duque Poderia não estar na mão do meu parceiro Mas aqui poderia rolar A Quina E ia ficar mais 5 Quina fora Mas Aquela velha Aquela velha jogada errada de novo Vou virar Duas Cenas no olho grande Olham só Virei duas Cenas Aqui Passou E aqui Passou Viram só Esse aqui tá jogando errado Desde o começo É o que eu falei pra vocês Vou mostrar pra vocês A gente jogada errada Que não deve fazer Você tem que abrir a pedra Que o seu parceiro saiu Passou os dois Só nós dois temos cena Então agora Ele vai tentar jogar certo Mas pra ele bater o jogo Precisa do parceiro dele Então aqui Tenho duas pedras Para jogar Quadra Aqui matou Aqui eu já desconfiei Que a bucha tá lá E liso A bucha de liso também Não pode Não tá na mão do meu parceiro Porque meu parceiro matou Com liso de águia Isso aqui Então Eu vou mandar uma das duas Liso de quadra Liso de águia Porém tem que vir as caídas Quadra Pode vir a Quina E liso Pode vir A quadra De qualquer jeito Então vamos lá Vou mandar um liso Seno de liso Aqui é pedra dura Caso que muitos vão falar Ah não sei o que Você mandou liso Porque o cara Você tá vendo que não tem Cara É uma das duas Eu poderia mandar A quadra Ou o liso Então eu vou mandar o liso Porque eu vou ficar uma ainda Na minha mão Beleza Aí aqui ó A cena ou águia O águia Vai vir Quina Que eu tenho na mão E O terno Vai vir em outras Outras pedras Então na sombra De dúvida Como meu parceiro Matou aqui Eu posso forçar Essa cena de Ais aqui Então Vamos lá Mais uma Lógica aí Eu mandei aqui Duque de Ais Aqui Como aqui Já passou Tem a bucha Pra matar Galera Mas aquele Velho ditado Que eu vou falar Pra vocês Se você não sabe De quem é a bucha Se tá na mão Do seu parceiro Ou não Você deve matar Sem pensar Duas vezes Infelizmente A bucha tá aqui Se eu tô aqui Eu matava mesmo Então Eu vou ter que fazer Isso aqui Só que Não vou jogar Quina não Você tem que ver Aqui ó Se você vai jogar Ais e Quina Tem a sua bucha De Quina Então Tem uma, duas, três Quina Se você mandar a quadra Vai dar também No mesmo Olha só Tem duas quadras Se eu mandar a quadra Vai vir mais uma quadra Porém você tem que vir As pedras que vai vir Se eu mandar a quadra Vai vir Quina Se eu mandar a Quina Vai vir Quadra Então Vira e mexe Vai dar no mesmo Infelizmente Vou ter que fazer isso aqui Vou ter que matar A pedra do meu parceiro Agora Olha só Quem joga É aqui Ele tem Duas pedras pra jogar Quem vai jogar certo É lá Porque Eu não posso mandar o duque Que o duque pode estar Na mão de um dos dois Ou até no meu parceiro Mas eu não sei Ou posso mandar O Liso de terra Quina de terra Não tá na mesa Não é uma pedra Que alguém vai virar duas E se eu deitar A bomba De Liso Alguém pode virar Duas Quina Que é a pedra Que tá aqui Vocês podem ver Então A pedra ideal É jogar uma pedra Que não tem como O oponente virar duas Que é essa aqui A Quina de terra Tá fora Então Vou botar Vou botar essa pedra Aqui Quina de terra Beleza Como eu já passei Tem que fazer o jogo Para o meu parceiro Não passar Olha só Quina de Liso Aqui já tá fora Aqui eu já deduzi Que esse aqui Não rolou a bucha Que aqui ele matou Quais de quadra E meu parceiro matou Antes ali Eu já sei que a bucha de ais Estaria aqui E aqui novamente É minha vez Que eu joguei errado A Samonk joguei errado O jogo todo E agora Vou ter que jogar Para passar Como eu vou bater Esse jogo aqui É um método Muito simples galera Os dois passaram Na cena Eu vou botar Eu posso botar Terno e cena Porque a cena Vai vir quadra Olha só a quadra Tem aqui Já tem duas fora Então as chances De vir quadra São grandes E também se eu botar Terno de quadra Tem chance de vir o Liso Que o Liso Vai vir outra pedra Que é a quadra também Liso lá não tem Quadra eu botando aqui Pode vir Liso Mas porém Alguém pode fechar o jogo Então Vou botar a pedra dura aqui Que com certeza Vai vir Liso Quadra Porque no Liso Vai vir entrar quadra Então Aqui É esse aqui Esse aqui Já matou alguém no jogo E vai ter que matar aqui Obrigado também Matou o Liso Novamente E aqui galera Eis o X da questão Aqui É a cena de quadra E ele vai poder jogar Uma dos dois lá Aqui no meu estado Dependendo Das partidas Que a gente joga A gente não joga Para fechar Porém aqui Você pode optar Por fechar Aqui por via de hora No local onde eu jogo Com os pessoal Com os amigos Não pode fechar Com pedra na mão Se tiver como abrir Tem que abrir Aí aqui Vai abrir Duas pedras Beleza Vamos supor também Que o jogo Fechou E também Não fechou Vai dar no mesmo Aqui Eu posso mandar Para dois cocos Que quina Vai cair duque E tem a bucha fora Terno também Vai cair duque E vai vir quina Então Vira e mexe Vai dar no mesmo Aqui ele rolou a quina Aqui ele mandou a quina De duque E eu Vou bater O jogo Olha só Então galera Foi uma jogada Errada Ele fez a jogada Errada Porém Deu certo Raramente isso pode acontecer De você jogar errado O jogo inteiro E bater o jogo É difícil Mas Cara Seu parceiro saiu com Com a pedra Tenta Puxar o jogo dele E lembrando galera Que aqui O lado de cá Jogou errado E bateu o jogo Porque aqui no meu caso Eu consigo contar as pedras Que vão vir Na caída do jogo Agora se fosse uma pessoa Que não entende muito bem De dominó E só joga para ela Eu acho que não teria Batido esse jogo Beleza Então Então aí Esse é o primeiro vídeo aí De jogadas erradas De dominó Quem gostou Deixa seu like E compartilha para geral Até o próximo vídeo Tchau E fui